OMEGA HANAKU! Técnicas especiais, o chute duplo e o ataque ômega, o meu ataque, né? Então eu tenho um carinha especial pela beta aí, que tem um chute meu. Certo, galera? Vamos lá então jogar a ranqueada, sim. Aqui a gente faz coisa legal, né? Duas coisas legais ao mesmo tempo. A gente testa jogadores, testa formações diferentes aí. E a gente joga a ranqueada ao mesmo tempo, que é onde o bicho pega, né, galera? Então vamos lá jogar a ranqueada com a beta. Vamos testar, vamos jogar com a beta. Vamos lá, pessoal. Beleza, pessoal? Achou aqui um adversário. Nossa, Jason. E ele já ganhou dos Mestres Islands, hein? Esse aí vai ser pedreira, galera. A nossa beta, será que vai dar conta? Vamos lá, cara. Vai ser difícil esse jogo. Olha ele aí. Olha ele entrando aí, pessoal. Camisa 10 e faixa. Vamos que vamos, beta. Confio em você. Enfrentando o time do Hakuryu aí, Zanark, todo mundo. É difícil, é difícil. Então tá aí, pessoal, meu time, né? Tem tudo pra dar certo, desde que eu consiga fazer uma boa partida. Ganhei sorte de ouro, beleza. E tá aí o time dos caras, hein? O time dos caras é bom. Tem Shinsuke ali. Meio de campo embaçado, Ban, Zanark e Hakuryu lá na frente. Ele ganhou o Furadeira, que é muito bom, cara. Pô, eu não ganho o Furadeira já faz um tempo. Só porque o jogo sabe que eu gosto. Tá, vou enfrentar então esse time aí. Ih, já perdeu, hein? Ai, mas ele ativou o Furadeira, galera. O Furadeira vai fazer ele ganhar todos aí, né? Vou até evitar o embate. Vou evitar o embate. Isso, boa, time. Aí sim. Vou evitar o embate, galera. Vou evitar o embate. Porque ele tá com o Furadeira e vai acabar o Furadeira. Vai acabar o Furadeira. Acabou o Furadeira. Mas ele vai conseguir um chute pro gol. Tá? Vamos defender, não tem o que fazer, galera. Vai custar metade do que pagueja isso aí. Ah, não, velho. Essa jogada não foi boa. Ele vai mandar um chute direto. Mais uma defesa, galera. A gente não tem aí tensão ainda. A gente tem que farmar tensão urgentemente. Urgentemente. Beleza. Urgentemente temos que farmar a tensão. Olha a Beta aí, galera. Já vamos chutar pro gol. Vai ter uma chance boa de chute. Vamos meter o pé pro gol. Tá, tiramos um pouquinho. Beleza. A Beta já aparecendo. Testando ela, galera. Testando ela. Hoje é o vídeo dela. Olha o lançamento da criança. Tentou passar ali na força. Não conseguiu. É falta. É falta. Beleza. Pra onde eu vou mandar aqui essa bola, galera? Putz, complicado, hein? Ah, mas foi onde eu queria até. Beleza. Olha a Beta aqui. O passe é pro Geisel sozinho. Vamos mandar mais um chute pro gol. Um chute direto. Vai ter que usar a mão fantasma aí, Wendel. Usou a mão fantasma, mas é tiro certeiro, galera. Tiro certeiro neles. Tá lá. E Geisel. Vamos arco o gol pra gente. 1x0. E a gente tava na desvantagem, né? Levou ele em linha de fundo, cara. Olha ali. Tá chegando. Boa. Chegou. Dobrou o Kinako. E dobrou ali o Karya. Lançamento é pra Beta. É sensacional. Ela vai chutar pro gol junto com o Shinsuke. Que isso, cara. O Shinsuke vai meter a cabeça ali no chute da Beta e conseguir pará-lo. Que isso. E aí vai usar o Montifuji. Vai se concentrar muito ali no meio. E aí perdeu. Beleza. Bola pro Kida, então. Vambora. Vambora. Não temos tempo a perder. Olha o Shinsuke. Asas Celestiais aqui na cara doendo. Vamos lá, cara. Nosso time tá jogando demais. Asas Celestiais totalmente na cara doendo. E aí ele vai ter que se virar. Vai ter que se virar com a Gotohandovi. É, conseguimos tirar um pouco, galera. Foi uma boa jogada. E esse aqui tem que ser nosso. Ai, caramba. Acabou, acabou, acabou. Olha o toque pra trás. Acabou, Juiz. Acabou. Perdeu, perdeu, hein. Perdeu, boa. Isso aí, galera. Conseguimos fazer 1x0. Né? A B tá participando aí. Tentando chutes. Tá jogando demais. A nossa querida bipolar do... Do protocolo ômega 2.0. Olha lá o nome dela, né. Catando o protocolo ômega 2.0. Tem um lado gentil, mas pode assumir, de repente, uma personalidade fria e agressiva. E as técnicas dela, né. Comando de chute dos mais fortes da Eldorado. É, galera. Ataque ômega, né. Tamo em busca aí de conseguir utilizar. E olha lá o copião, cara. O copião. Também colocando a Beta em campo. Esse é copião, hein. Aí não, cara. Aí a Beta passa já. Já vamos pra cima dos Anarket. Já derruba mais um. Tamo na área. Ah, não vai dar pra tocar. Ah, eu não tô conseguindo, galera, tocar. Olha isso. Galera, não consigo... Ah, tá. Me confundi agora com o uniforme, vocês acreditam? Achei que aquele Afrodi ali era o meu. Mas não era. Ih. Ah, o Hakuri está impedido. Sai da banheira, Hakuri. Pelo amor de Deus. Aí não, hein. Ah, que mentira, hein. Que mentira essa passagem aí. Vai mandar já o chute duplo. Tá aí a Beta dele, cara. Não, quem tem que brilhar é a nossa. Já vamos aí. Fortaleza das chamas. Beleza, vamos aqui parar com o Hunter Nets. Esse chute duplo aí, cara. Que é a nossa Beta que tem que fazer as coisas. Boa. Aí lá vai, Hakuriô. Boa, Hakuriô. Ele leva. Linha de fundo. Vamos ter que mandar para a nossa Beta. Mandar uma bicicleta, cara. Que belo chute da nossa Beta. E aí ele vai ter que se virar para defender isso aí. O chute é embaçado. E tá lá. A gente gasta mais um pouquinho do que para a Geiji. Em busca de fazer o segundo gol, galera. Fazendo o segundo gol. Boa. Vamos voltar tudo aqui. Olha só, hein, galera. Ataque Ômega, galera. Olha só o Ataque Ômega. Deu uma brecha. A gente voltou toda jogada. A gente vai conseguir utilizar o Ômega Attack. E aí ele já deu uma regada. Já vai utilizar o Fortaleza das Chamas. Para defender. Nossa, no limite, cara. Que isso. Esse gosta de emoção. E olha aí, Hakuriô. Cara, cara. Vou ter que fazer, galera. Vou ter que fazer. Queria fazer com a Beta esse gol aqui. Mas eu vou ter que fazer com o Hakuriô mesmo. Vou ter que mandar com o nosso Camisa 7 mesmo. E olha lá. Tá na rede, galera. Gol. Vamos que matar. Que matar, galera. Gol de Hakuriô. 2x0. Uma bela exibição nossa, galera. Estamos jogando muito. Sabe o que é jogar muito. Vamos dar uma defesa de diamante aqui. Né? De boa. Uma sorte de ouro também. E vamos defender. Top. Beleza, galera. 2x0. Tranquilo. Né? Olha o Kiddo. Entrando na área para armar a jogada. Para a Beta. Na ponta. Mandou o chute direto. É, galera. Aqui é chute direto. Boa Beta. Mandou bem. Vamos, quem ganhou? Opa. Ele vai usar a explosão. Tá. Ele quer fazer o gol de honra, né, galera? A gente tá na nossa aqui. Beleza. Ele vai fazer o golzinho dele aí. Não tem muito o que fazer com esse chute poderoso do Hakuriu. Beleza. Bom. Mas aí é 29, galera. Agora é só ter tranquilidade. E administrar o resultado. Beleza. Tá aí, galera. Final de jogo. Bela vitória. Nossa. Aí, utilizando a Beta. Pode comemorar, galera. Olha ele aí. Olha ela aí. Com quem ela se entende bem, né? Que é o Fudo. Boa, galera. Bela vitória. Jogamos demais. Ela não fez gol, mas ela participou bem. Né? E o legal é que a gente viu já as duas técnicas dela. A gente viu a técnica por parte dele, né? Utilizando o chute duplo. E eu usei o ômega ataque aí. É, ataque ômega. Galera, vamos para mais uma rapidão. Vamos lá. Beleza, galera. Achou mais um. Vamos ver. Então, o nível... Ah, é um dos... Do... Do... Nível anterior, né? Do continente. Ele não é mundial. Então, talvez seja bom aí pra gente desenvolver o nosso... O nosso jogo. O ruim mesmo é que ele também está usando o uniforme do protocolo ômega nitenzeiro, né? 2.0, que é o da Beta. E aí é o segundo, né? Todo vermelho. Aí, tá bom. Vamos lá, galera. Então, segundo jogo com a Beta, eu ganhei poder direto, tá? Aumento tiro direto 5%, tá? Ele, provavelmente, vai ganhar uma técnica melhor, uma tática melhor, melhor dizendo. Sorte de ouro, né? Mesma coisa. Ah, meu time dele até que não está muito abaixo, não. É, a zaga é um nível abaixo ainda, né? Não é lendária. Tá, galera? Vamos lá, então. Ahn... Vou tentar fazer um bom jogo. Nossa, já? Beleza. Ganhamos. Aí, ó, a Frode. Vamos jogar pra Beta. E a Beta, assim, manda pro gol. Tá lá, galera. Já vamos chutando com ela. Vamos chutando com ela. Nossa, deu tiro certeiro, cara. Que isso, que chute poderoso da menina, hein? Já deu tiro certeiro. Tirou metade lá do equipa-gage do Ender. Aí, vem passando também a Beta deles. É, aí eu vacilei na marcação. Tudo bem. A gente tem mão fantasma. Vamos ter que usar aí pra defender esse chute do Hakuryou, que é de 800, cara. Foi um chute fraco, não, hein? Não foi um chute fraco, não. Meu, deu tiro certeiro lá, mas foi quase igual. Beleza. O passe aqui é pro Ban. O lançamento é de novo pra Beta, galera. No segundo pau. Aí é sensacional. Mandou o voleio, menina. Mandou o voleio. O Ender tá em apuros, hein? O Ender tá em apuros. Subiu pra 656 esse chute, malandro. E a Beta tá acabando com o Ender. E tocou pra trás. Vai me dar atenção, hein? Aí o Tsunami dribla. Aí eu tenho que pegar essa bola aqui. Boa. Ih. Que passe. Quase, galera. Vamos usar aqui o Clarão Solar. Ele vai ter que usar a carga de poder. Ele pode dar falta, né, galera? Vamos torcer pra dar uma faltinha aí. Ô, seu juiz. Pô, não custa nada, hein? Ele vai usar o Chips do Touro. É, ele quer um tiro certeiro. Malandrinho. Vamos usar a Fortaleza das Chamas aqui. Pra tentar prevenir aí qualquer... Aí ele mandou pro gol. Eu tenho aqui a Kinako pra fazer a defesa. Parar totalmente o chute. Olha o Hakuryou, hein? Hakuryou. Vai dominar e mandar pra Beta, galera. Agora sim ela faz o gol, hein? Agora ela se consagra, cara. Deu de bola, deu de bicicleta. O Ender vai tentar defender. Vai tentar defender com a mão plantada? Será que defende? Não! Tá lá, galera! É gol dela! É gol dela! Eu falei que ela ia fazer gol da Beta, pessoal. Sensacional, hein? Sensacional, conseguimos. Claro, a gente tá meio em apuros ainda, né? Eita lá! Karia Massacre é o nome dele. Karia Massacre é o nome dele. Eita lá! Karia Massacre é o nome dele. Boa, Frud. Foi bem. E aí, intervalo, galera. Intervalo, beleza? Conseguimos ainda formar um pouquinho de tensão. E a gente tá jogando muito bem com a Beta, sendo aí uma candidata até entrar pro time, hein? A Beta tá bem demais, cara. Bem demais mesmo. A gente conseguiu fazer um gol aí na base da insistência, um gol com ela. Sempre virando as bolas ali pra ela e os caras não tão caindo. Quer dizer, o cara tá caindo nessa, né? A gente sempre tá tentando ali buscar ela no segundo pau e ela tá caindo. Ih! Aí já perdeu a bola. Vamos usar os chifres do touro aqui, galera. Acho bom. Hum, aí eu vacilei. Vacilei ali com a Frode. É, que o Naku ganha. Vamos mandar aqui um Dragão Branco logo de cara pro gol, sem nenhuma barreira. É importante. Aí, sem nenhuma barreira. Vamos ver. O Endo vai utilizar a mão fantasma. O importante é pressionar o adversário, né, galera? Pressionando o adversário, a gente consegue aí. Boa, Beta. Conseguiu roubar. Roubou. Na arrancada. Vamos usar o chute duplo, vai. Pra vocês verem. Tá aí. Chuta o comando. Seven? É Seven? Que é? E a mão fantasma. É, não gastou muito. E aí, a Brita passou. Tá pro gol. Voltou. Ih! Foi pra fora com bola e tudo. Que isso, hein, jovem? Ah, vai ter que... Ah, Hakuryu. Sai da banheira, Hakuryu. Pô. A gente tava... A gente tava acabando de sair de um lateral e o senhor fica impedimento. É, brincadeira, hein. Vamos usar aqui a boleadeira Mochi. Será que tira? Não. O Afrodi vai utilizar. Mas nisso ele vai gastando a atenção dele. A gente vai eliminando aí as possibilidades. Boa, cara. É monstro. Lá vem a Beta. Ela leva. Linha de fundo. Vamos mandar um ataque ômega aqui. É o dia dela, galera. É o dia dela. Vamos mandar. Aí. Ataque ômega. Podia dar um crítico, né? É a esperança. Nossa, quem critou foi ele. Ele usou aí. Toda a experiência do Ender deu uma grande defesa. Beleza. A Beta aqui. Demo passe. A batida para o gol. É do Geisel. E vai gritar, galera. Vai gritar. Tá lá, galera. É o segundo gol. Tiro certeiro. É, galera. No passe da Beta para o Geisel. É, agora foi a assistência. Beleza. Beleza, galera. É sensacional. Vamos lá. Eita. Agora o Zanark passou sozinho. Não tem muito o que fazer. Vamos usar o Fortaleza das Chamas aí. Já recarregou. Vamos usar. Usar tudo aí. Poder direto e tudo. Beleza. E ele abandonou. Não abandonou não, cara. 25 já do segundo tempo. Não abandone não, meu amigo. Joga até o final. Mas foi bom, hein, galera. Foi bom. Jogamos demais. Tudo bem. Era minha responsabilidade ganhar também. Porque ele é de um nível inferior, né, galera. Ele é do nível continente. Eu já sou do Mundial. Mas, bom. Fiz meu papel. E vencemos, galera. Vencemos. A Beta fez um golzinho aí. Não foi com técnica, mas foi um golzinho dela. E tá ótimo, cara. Tá muito bom. E a gente se aproxima do nível máximo, galera. Quase, hein. Quase batemos nesse vídeo aqui, cara. Pelo jeito vai ficar pra live aí que eu vou gravar. Gravar não, né. Que eu vou fazer aí no dia de amanhã. Mas beleza, galera. Então é isso. Conseguimos testar a Beta. A Beta é muito boa, cara. É muito boa mesmo. Inclusive, eu vou dar uma analisada rápida aqui. Nas suas passivas, né. Então, ela tem valor de choque mais 3 no lado do campo adversário. Valor de choque é mais 5 no lado do campo adversário. Então ela tem 2 aí. Então soma 8, né, no valor de choque. Valor de embate é mais 3 pra jogadores de posições diferentes. E aí ela tem uma mescla, né, ali de, digamos assim, prioridade, né. Porque ela tem taxa de tiro certeiro do time mais 2, que é de bridge, né, que é de brecha. E ela tem uma de tensão, né. Uma prioridade de tensão também, que é quando o time vence o choque e o embate, a tensão é mais 10%. Então tá aí, a Beta é uma grande jogadora e ela é candidata, assim, até entrar no time. Porque ela jogou muito bem e a gente venceu as duas partidas, né, pessoal. Sensacional. Então essa é a Beta, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like no vídeo antes de sair. Clique no joinha, é muito importante. Tá bom? Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Visite a descrição, tem aí links importantes. Vem pro Ômega Clube, o link tá na descrição, pessoal. É o clube do Ômega, é o clube mais top de Nasmoleven do Brasil. Você que joga Victor Rode, você que vai jogar logo mais o Victor Rode, você tem que tá no clube, beleza? Link na descrição pra você saber mais, ver as taxinhas mensais aí, são bem baixas. E você vai me ajudar muito se você entrar pro clube, beleza, pessoal? Tem também aí o meu Instagram, Ômega Rafael, me segue lá, beleza? Tem o TikTok Ômega.Rafael e o Instagram do clube Ômega.Clube. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço, até mais e eu fui!